Ela faz a história de tudo, ela faz a história da casa que a mãe me fez mais a Leide, ela faz a história da casa que ela deu pra Leide, ela faz a história da Marília, ela faz a história de mim, ela faz a história de tudo, meu pai, mãe, tem que ser forte. Gente, eu to corresponde, estava a beleza desse assunto aqui agora, mas eu não tinha uma certeza de assunto que ontem está lá no trânsito, a pessoakopatã é a família, ela falou assim, 2013 parece um pouquinho mais, ela tem um, deixa irら O que é isso? O que é que é engraçado? O que é que é engraçado? O 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 que é engraçado?